Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do SindraCast. Eu sou a Vitória Seixas. E eu sou o Miguel Schmidt. E antes de qualquer coisa, eu queria pedir pra você que tá aí assistindo esse vídeo, se inscrever, deixar um like e deixar aquele comentário positivo, aquele comentário da hora, que nos incentiva a trazer mais vídeos e ajuda o canal a crescer. Mas antes de apresentar o nosso convidado, a gente tem uma super dica pra você que quer começar na carreira artista. É verdade. Você que adora filme, TV, cinema, que eu já falei, teatro, ou até mesmo você que quer virar um modelo, conheça a Agência Sintra. A Agência Sintra que já tá há mais de 20 anos ajudando sonhos a se tornarem realidade. E, Miguel, como que as pessoas fazem pra se inscrever na Sintra? Ah, é muito simples, Vitória. É só você colocar, apontar tua câmera pra esse QR Code que tá aqui do meu lado, bem aqui. Se não tiver aqui, eu tô apontando pro lugar errado. Mas que tá em algum lugar nessa tela? Só você apontar tua câmera que você vai ser direcionado pra um site com todas as informações pra você se cadastrar. Então agora vamos pro que interessa. Vamos, vamos pro que interessa. Porque eu tô aqui hoje com um ator gigantesco, na verdade é o nosso pequeno gigante, que é um cara que já impressionou muita gente, já ganhou os nossos corações, porque ele tem sete anos de idade. É um pingo de gente desse tamaninho, usando um chapéu maior do que ele, mas que é um super ator, gente. Nos impressionou em Mar do Sertão, Fuzuê, ok? E é claro que eu tô falando dele. Telzinho. Telzinho, você é presente. Eu sou o Tel, tenho sete anos. Já fiz duas novelas, Fuzuê, Mar do Sertão. E antes de acabar a Fuzuê, eu tava num filme, que chama Primeiro Natal do Mundo, na Amazon. E também fiz uma série, uma participação de três dias. Pabllo e Zão, que ainda não lançou. E tô aí, né? Seguindo, tô esperando, né? Mais um teste, já fiz vários testes, né? Então tô esperando aí, enfim, mais alguma coisa pra fazer. Ô pequeno, me responde uma pergunta. Quando é que você começou a ser ator? Eu comecei com cinco anos. Eu comecei a fazer foto com dois anos, né? E daí fui fazendo, fui fazendo. Até que um dia, uma menina chegou pra minha mãe e falou assim... A gente já procurou no Rio de Janeiro inteiro pra fazer um teste de uma novela. Só que a gente não tá achando essa criança. E daí ela falou assim... Você quer fazer o teste? E daí a minha mãe falou assim... Mas o teste é pra quantos anos? Ela falou assim... Pra oito. Meu filho acabou de fazer quatro. Meu Deus! Eu tinha acabado de fazer quatro ou cinco, não lembro. E daí ela falou assim... Meu filho acabou de fazer quatro ou cinco. E daí ela falou assim... Mas tenta, né? Vai que. Vai que. E com esse teste eu tava gripado. Tinha que fazer cortado, eu passei. Arrasou! E daí ela falou assim... Em... Uma semana você tem que tá aqui. E ela falou assim... Pelo menos duas. E daí ela deu duas. Em duas semanas a gente já tava aqui, gravando novela. Em duas semanas já virou um ator. E, Telzinho, você começou a atuar muito cedo, né? Sim. Já fez diversas produções. Como é que foi esse início de carreira pra você? Eu... A minha mãe... Ela ficava muito preocupada se eu ia gostar ou não. E daí quando eu saí da Globo, ela falou assim... O que você achou? E daí eu falei assim... Foi o melhor dia da minha vida. Ela começou a chorar ligando pro meu pai. Ela ficou muito feliz. Você fez a sua estreia em Mar do Sertão, correto? Fiz. Onde você interpretou o Cirino. Quase Girino. Né? Gente. Como é que foi pra você? Foi muito legal porque eu conheci três crianças, né? Duas crianças que eu podia brincar, que eu podia interagir. E foi muito legal porque naquela hora eu consegui ver que eu tinha encontrado o meu lugar lá. Eu tinha encontrado um trabalho novo pra eu fazer. Na minha outra idade eu era o estourado de lá. Eu tava em muitos lugares. E lá, aqui nas novelas, eu tinha encontrado um novo lugar também. Eu tinha encontrado uma coisa que eu também gosto. Uma outra coisa. E logo depois da novela, você fez o filme Primeiro Natal. Primeiro Natal do... Como é que é? Primeiro Natal do Mundo. É. Como é que foi essa experiência de gravar um filme? E você gosta dessa época, Duana? Do Natal? Eu amo o Natal porque daí você só pede presente e ele te entrega. Vai lá, pede presente, vida boa que segue. E que presente você vai pedir esse ano? Eu ainda tô em dúvida. Tá em dúvida? Mas você foi em um bom menino? Fui. Foi meio que? Eu acho que foi. Você acha que o Papai Noel tá de boa com você? Eu acho. Você acha? Ele me deu até uma ligação, você sabia? Sério? Aham. Eu não sei se foi ano passado, não lembro. Não acho que foi ano passado. E o que você ganhou ano passado? E calma aí, desculpa. É muito importante. Ele recebeu uma ligação no Papai Noel. O que ele falou com você? Ele falou... Ele contou pra mim que... Ele falou algumas coisas que eu era bom. Que eu era um bom menino. E também falou algumas coisas que eu era ruim. Mas assim, olha... Também não é muita coisa, não. Não, mas... Há coisas básicas, brigar com os irmãos. Não, não. Há coisas básicas. Mas eu ganhei presente, ganhei presente. Legal, legal. E o que você vai pedir pra ele esse ano? Então, eu tô em dúvida. Entre o quê? Então, eu tô com uma dúvida de uma Nerf. Que eu amo Nerf. E também tô em... Eu tô em dúvida de um carrinho de rolemã. Que eu encontrei. Que eu encontrei. Mas ele anda, tem música. É muito legal. É muito legal. A decisão é difícil, então, né? Pensa bem, pensa bem. Cara, você fez... Cara. Você fez o personagem do... Filho da Mariana Rui Barbosa. Sim. Correto? Sim. Em Fuzuê. Como foi pra você trabalhar com ela? Ela é muito legal? É muito legal. Antes eu tinha um pouco de vergonha pra falar. Mas depois eu fui me abrindo e consegui. Consegui falar com ela. Consegui. E como foi interagir com todo esse elenco gigantesco? É muito legal. Como eu falei, eu encontrei um negócio novo, né? Sim. Fiz amigos novos. Tinha lá uma amiga minha que chamava Maria Flor. Eu tinha conversado com muitas outras pessoas. A Lília Cabral. Uhum. Então foi um elenco incrível, né? O diretor também era muito bom. Foi incrível lá. E você também atuou na série Pablo e Luizão. Sim. É muito diferente gravar uma cena, uma série de uma novela? Ou de um filme? É por causa que eu gravei três dias. Três dias a série? Caraca, que rápido. É. É bem diferente. É diferente. É diferente por causa que a série, ela tem aquela pegada mais... Aquela série que eu fiz tinha uma pegada mais espontânea. Era um negócio mais espontâneo, né? Como eu disse. E a novela, ele era um negócio mais... Como eu posso dizer? Também era um negócio espontâneo, né? Mas ele tinha esse negócio de... De... Como é que eu posso falar? É diferente, entendeu? Aham, é diferente. Eu não sei muito bem explicar, mas é diferente. Só sentindo. Só estando ali pra ver, né? E você gosta mais de série, filme ou novela? Dá pra escolher dois? Não. Só pra escolher um. Tá. Eu acho que você... Eu tô indo de filme e novela. É que você fez mais novela do que filme, né? Eu fiz mais filme do que novela. Mais filme? Não. Eu fiz mais dias de filme do que mais dias da novela Fusueira e Márcio Sertão. Mas juntando as duas, não mais. Ai, que decisão difícil. Nossa. Essa pergunta, hein? A gente pegou e quer responder no fim? Quer ficar pensando durante o episódio e no fim a gente faz essa pergunta? Mas, ó, pensa bem, hein? Tá. Então tá. Théo, qual o seu hobby favorito? Tirando a tua, é claro. Qual é a coisa que você mais gosta de fazer no seu dia a dia? No meu dia a dia, eu gosto de brincar muito. E eu também gosto de fazer projetos. Porque quando eu crescer, eu vou querer mexer com tecnologia. Ah, é? Aham, eu sempre gostei muito de tecnologia. Ó, você já engatou na pergunta que eu ia fazer. O que que você quer ser quando crescer? Você quer continuar sendo ator ou quer fazer mais alguma coisa? Eu vou ser muitas coisas. Eu vou ser presidente. Você é presidente? Presidente do Brasil ou de algum país ou de fora? Brasil, Brasil. Você quer ser presidente do Brasil? Aham. Quero mexer com tecnologia, né? Como eu falei. E também quero ser ator. O melhor é que ele não falou eu quero ser presidente. Ele falou eu vou ser presidente. Não, porque ele vai ser presidente. Você duvida? Eu voto em você. Então você vai ser presidente, ator. Vai ser o tel do chapéu. E mexer com tecnologia. Azul. Eu vou ser muito bom. E também eu vou ser pesquisador. Pesquisador de quê? Vou ser pesquisador de... Pesquisador, Vitória. É, pesquisador. Vou pesquisar tudo. Vou pesquisar tudo. Tudo, tudo, tudo. É. DNA, tudo, tudo. E, Celuzinho, você gosta de jogar? Como assim jogar? Porque tem várias coisas. Jogar. Jogos. Jogos, no geral. Jogos de tabuleira, essas coisas. Qualquer jogo, qualquer jogo. Você gosta de jogar? Eu gosto de jogar Banco Imobiliário, Uno. Uno, eu gosto. Baralho. Uno é muito legal, né? Eu adoro baralho também. Eu também. Eu sou muito bom em baralho. Eu sou bom no Uno também. Eu ganho muito. Então vamos fazer um jogo aqui, Miguel. Eita. Vamos. Você conhece o jogo Eu Nunca? Eu já. Eu já conheço. Você já conhece? Ele já. É o seguinte... Então explica aí, Miguel. É o seguinte, a gente vai te fazer umas perguntas. As que você já tiver feito, você vai falar Eu Já. Vai dar um gole na tua água, porque eu sei que você tá com sede. Vai dar um gole na sua água e vai contar um pouquinho sobre como você fez isso. Tá. Pode ser? Se for Nunca, você vai dizer Eu Nunca. Ponto. Mas precisa dar um gole na água. Só se você já tiver feito. Se você já tiver feito. Se eu... Ó, vou falar uma pergunta pra você. Se você nunca tiver feito, você só fala Eu Nunca. Se você já tiver feito, você vai falar Eu Já e dar um gole na água. Pode ser? Entendeu? É do menos. No jogo, você vai entender. Tá, entendi. Pode começar. Ó, Eu Nunca fiquei nervoso antes de uma cena muito importante. Eu já. Eu já. Então bebe. Já muito. Bebe e fala o porquê. E aí você conta pra gente porquê. Porquê? É, teve um dia que eu fiz uma cena que eu tava na piscina e eu tinha que ser, eu tava fingir, eu tinha que fingir que eu tava quase sendo afogado. Só que eu pensei assim, ó, a piscina não deve ser aquecida, não tinha nada pra aquecer lá. E daí eu entrei na piscina e a piscina tava geladíssima. E antes eu tava com medo absurdo de entrar. Eu tinha razão, eu tinha razão. Tava gelada? Tava gelada. Pois é. Eu nunca fiz uma cena em que eu, em que era tão engraçada que eu não consegui me aguentar e eu tive que rir muito. Nunca. Nunca? Nunca. Eu já. Sério? Ah, eu já também. Eu já. Sério? Uhum. Nossa, eu nunca. Teve uma cena também numa piscina que tava super gelada a piscina, super gelada. E aí... Eu também tive a cena, piscina gelada. E aí eu tinha que fingir que tava tudo tranquilo, tudo aquecido, que eu tava brincando, que tava um dia azul, mas tava um dia branco. Uhum. Eu entrei na piscina, eu e a outra atriz que fazia a minha mãe, a gente entrou nessa piscina, a gente sentiu aquele gelo, a gente começou a congelar, a gente tinha que falar, nossa, como a água tá boa, mergulhar e tal. E a gente não aguentou fazer essa cena, porque a gente ficou rindo, porque tava muito frio. Que nessa cena que eu fiz a piscina, eu tive que mergulhar, né? Uhum. Eu tive que fingir que eu tava me afogando, né? E daí, eu fiz duas vezes isso. Na terceira vez, o diretor falou assim, vamos fazer mais uma vez? Eu falei, não. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Você disse não? Eu não vou fazer. Ele falou assim, mais uma vez, eu não vou fazer. Não vou fazer. E eu não fiz. Ele pegou uma toalha, me enrolou. Você bateu o pé. Não faço? Bati o pé. Eu não faço mais. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. E tava muito frio, então, por isso você não fez. É justificado. Quando você for presidente, você vai colocar uma regra pros atores? Eu vou colocar uma regra em tudo, tudo. O Brasil tá sem ordem. O Brasil tá sem ordem. Esse presidente bom, que veio lá da China, muito bom, ele não tá abando ordem. Ninguém tá abando ordem no Brasil, entendeu? As suas, são tudo esburacadas. E você vai tapar tudo os buracos? Eu vou tampar tudo isso. Mas qual vai ser a maior regra? Qual vai ser a maior regra, a maior ordem que você vai colocar durante o seu partido? Então, a ordem vai ser que todo mundo vai ter o direito de ser livre. Uau. Vai ter o direito de... Então, como é que eu posso dizer? Vai ter o direito de ser uma pessoa que pode viver mesmo, pode ser livre. Se quem ela quiser. Eu vou criar robôs inteligentes, que fazem tudo pra pessoa. Uhum. É muito fofo. Caraca, muito legal. Aí ele vai juntar todas as profissões numa só. Ele vai usar tecnologia pra criar o robô enquanto ele é presidente, enquanto faz uma novela na Globo. É. Né? Sendo um presidente. E também, como o meu robô vai ser inteligente, eu vou ter um robô super avançado. Que ele pode fazer até essas tecnologias pra mim. Fala um pouquinho mais aqui do lado. Então, enquanto eu tô na Globo, o robô inteligente que eu vou fazer... Ele tá lá trabalhando no governo. Ele tá lá trabalhando. Ele tá lá trabalhando. Eu mando pra ele o que eu vou fazer. Eu vou ter um... Por um relógio. É, eu vou ter um negócio assim. Sim. Que eu vou pra Globo e lá no carro, no carro da Globo, eu tô fazendo assim, ó. Uhum. Mandando o que ele tem que fazer. Daí quando eu mando pra ele, ele já faz tudo. Quando eu chego lá, já tá tudo pronto. Aqui, você sabe que em 2026 agora tem eleição. Você acha que você já vai ser um candidato? Não, não vai, né? E na próxima? E na outra? 2000 e... E vai ser quando? Desculpa que eu viajei. Quando ele fizer de 8. 30? 2030? Não, eu acho que tem que ser mais velho pra ser presidente. É, né? É? Cara, não dá nem com 20 anos pra ser presidente. Não dá, né? Tem que ser mais velho. Eu vou ser presidente porque eu vou estudar em Carverge. Ah, tá. E depois eu vou estudar na melhor faculdade de tecnologia. Do Brasil ou... Do mundo. Do mundo. Então, eu acho que pra 2032 você já tá lá, né? Talvez. Talvez. Tá bom, entendi. Talvez. Vamos voltar pro nunca? Eu nunca tive que regravar a mesma cena várias vezes. Eu já? Já? Então dá um golezinho aí na tua água. Conta. É... Cara, eu nem lembro, mas eu tenho certeza que eu já regravei. Ah, deixa eu lembrar. Ah, quando... É... No filme. No filme que eu tava fazendo. Eu regravei as cenas muitas vezes porque tem que fazer take a take, né? Uhum. Tem que fazer vários takes de cara. E eu regravei as cenas várias vezes. Eu nunca esqueci minha fala durante uma cena importante. Nossa, muitas vezes. Muito medo. Então dá vários golezinhos nessa água aí, hein? Pronto. Dei. Eu nunca precisei de ajuda pra decorar texto. Todo dia, né? Eu tenho uma preparadora. Então, pode beber essa água. Eu não tenho mais nenhuma pergunta de eu nunca. Você tem, Vitória? Eu também não. Então vamos voltar? Vamos voltar? Vamos. Como é que eu já me perdi no roteiro? Fiquei muito interessada na conversa do presidente. Quer que eu puxe daqui? Pode deixar que eu falo. Nossa, eu tô com vontade de ir no banheiro. Já, já. Tá vendo aquilo ali, ó? Daqui a 10 minutinhos. Então, qual foi o momento mais divertido nas gravações que você já viveu? Nossa, qual foi? Nossa! Deixa eu lembrar, porque faz tempo, né? Já. Eu gravei a novela. Ai, deixa eu tentar lembrar. Cadê? Tem algum desenho que você assiste? Tem. Qual o seu desenho favorito? É, The Buddy Is. Que eu comecei a ver esse mês. E qual é o seu personagem favorito? A Pátria Escarlate. Então você acha que você se inspira nela? Sim. Nela? Na verdade, eu não me inspiro muito nela, né? Não. Tem algum outro desenho que você acha? Algum desenho, alguma coisa... Você assiste Gloob? O que você assiste? Eu assisto Gloob. Você gosta? Você assiste Gloob? Tem alguma outra coisa que você assiste que você gosta? Você tem alguém, algum personagem ou alguma pessoa que você se inspira? Que você acha, tipo, muito legal. Aonde? No... No Gloob. Qualquer lugar. Qualquer desenho que você tenha assistido. Hum, deixa eu ver. Não, não lembro. Então, seria a Escarlate aí, né? É. Théo, tem algum projeto vindo por aí? Você pode falar alguma coisa? Só o que você puder falar, claro. Também não precisa dar spoiler. Tem algum trabalho, algum personagem? Ih, que sorrisinho é esse? Eu já fiz mil testes. Mil testes? Mil testes. Só nessa semana, muitos testes. Caraca. Então, com certeza, daqui a pouco vai vir alguma coisa aí. Com certeza mesmo. Vai vir alguma coisa. E também... Ai, não sei se eu posso falar. Mas eu vou falar. Eu vou falar porque eu tô com um negócio aqui. Qualquer coisa, a produção corta. É. Ó, fala fora do microfone só pra gente. Então, é... Não, não. Vem, fala. Vem pra cá, vem pra cá. Eu vou fazer um teste. Eu tô fazendo... Eu fiz um teste com uma novela. Ih, não fala, não. Não fala, não. A gente fala disso daqui a pouquinho. A gente fala depois. A gente fala disso daqui a pouquinho, ok? A gente vai que vaza, né? Não pode. É, não pode. As pessoas não podem ficar sabendo dos seus projetos. Os bastidores a gente conversa sobre isso. É tipo se vazasse todos os seus planos pra quando você for presidente, entendeu? Não pode saber tudo. Tem que saber... Até porque se vazarem... É porque eu vou criar uma nova língua pra esconder tudo isso que eu vou... Ah, entendi. Até porque se vazarem os planos... Imagina se algum outro presidente na sua frente vem e pega. Sabe... Por isso que eu vou criar outra língua. Pra poder esconder meu... Já começou a criar essa língua? Hã? Já começou a criar a língua? Não, é só uma ideia. Eu tô tendo ideias pra criar. Só... Cara, é só uma coisa que eu acho que é um grande problema. Pra mim, pelo menos, eu não sei se te afeta também. Mas é que assim... Meu amigo mora na China. E eu queria muito ir pra China, mas demora muito. São horas e horas e horas. 24 horas. Pois é. Mais 24 horas, sabe? E eu tenho medo de avião. Você sabe... Eu também tenho um pouquinho de medo de avião. Você sabe, tipo... Cara... Na tua presidência, você criaria alguma coisa pra... Alguma tecnologia. Sei lá, fazer viajar... Mentira. Me conta isso, por favor. Quando eu crescer, eu vou criar um aeroporto... Todos os aeroportos vão ser um... Vai ter uma entrada. Vai ser um tubo. Um tubo. Vai ter um tubo. Que tem saída de ar. Sim, com certeza. Óbvio. E vai ser assim... Vai ter um motor atrás de um negócio, assim... Que vai ser grandão mesmo. Ele vai ir muito rápido. Tipo um foguete? É. Vai ser tipo um foguete, mas na terra. Vai ir assim... Fica muito rápido. E aí chega em 2 segundos? Não. Não, 2 segundos é inviável. Mas até a China, você acha que demoraria o quê? Uma hora? É... Umas duas horas. Tá bom. Não, tá ótimo. Já diminuiu pra caramba, hein? Cortou 22 horas, né? Olha isso. Então, 2032, aguardem, hein? Então, o que você acha sobre viagem no tempo? É bem difícil. É bem difícil? Mas você acha que em algum momento a gente consegue? Você acha que seria possível criar? Eu acho que... É possível. É possível? Mas tem que ter muito controle da mente. É muito... Mas eu acho você muito inteligente. Eu acho que você conseguiria te aperceber nisso. E se você pudesse escolher qualquer personagem, qualquer um, de qualquer filme, qualquer desenho, pra você trabalhar junto com ele, quem seria? Qualquer personagem, qualquer um. Eita. É porque eu tenho um personagem que eu amo muito, mas ele é ladrão, então... Mas aí você poderia ser, tipo, policial. É. Quem é ele? É porque não tem policial. Eita. Mas aí você... Mas aí você só estaria atuando. Qual o seu filme favorito? É... O que eu falei, The Bandeguis. Eu amo aquele. É. Então, e se você criasse um personagem pra entrar? E aí você virasse esse personagem? Eu seria... É por causa que tem um... Eles são bandidos, mas eles são meio que bandidos do bem. Tô ligado, sim. Eles são bem. Justiceiros. É, eles são... Eles são bandidos, mas eles são os principais. Então, não vai acontecer nada disso, entendi. É, por causa que eles... Como eles são os principais? Porque eles são os principais, claro. Não vai acontecer nada disso. A história é deles. É. E aí você gostaria de fazer parte? É. Eu queria ser o... O lobo. O lobo. Ah, ok. E falando de animal, qual é o seu animal favorito? O lobo. E por quê? O lobo? Por causa dele? Não. Não? Por quê, então? Não. Eu sempre... Eu gostava de... De muito de raposa. Só que daí eu percebi que aquele animal não era o meu... Que é o meu interesse. Não era o que você se identificava, é. É, e daí quando eu olhei, veio uma imagem na minha cabeça de lobo. Do nada. E daí eu comecei a olhar o lobo, olhar bem as cateterísticas deles e percebi que ele tem uma coisa parecida comigo. Uhum. Ele gosta muito da lua. Eu amo a lua. É linda a lua, né? É linda a lua. Você gosta mais da lua cheia? Eu gosto da lua cheia. Eu gosto. Mas eu gosto mesmo daquela lua que é metade. Meia lua, meia lua. É, meia lua. Sabe qual é o meu favorito? O macaco. Meu pai também. Ah, é? Porque eu acho o macaco como personagem um animal muito esperto, cara. É. Ó, você falou que seu animal favorito é o lobo. Mas se você fosse um animal também, seria um lobo ou seria diferente? Porque assim, comigo, por exemplo, eu acho que um dos meus animais favoritos, assim, é, pensando em pet, é um gato. Mas se eu fosse um animal, eu não seria um gato. Eu seria uma borboleta. E você? Eu seria um lobo. Você seria um lobo mesmo? É. Você seria um lobo mesmo. É não, se eu fosse escolher, eu seria um gato de apartamento. Vivo uma vida muito boa. É verdade. É. Mas enfim... Mas você sabe que ele pula de pular na janela e morrer, né? Mas aí é só não pular na janela também. É só colocar a tela na janela. Mas aí é um gato de apartamento que mora numa família muito boa que tem a tela. Uma família que não deixa ele pular na janela. Mas você seria um gato de apartamento racional? Cara, eu tenho uma teoria. Aí você pode me refutar, porque você... Enfim, você de fato tem o QI mais elevado. Mas eu acho que esses gatos são racionais, sabia? Eu também. Porque, então, eu tô no lugar certo. Eu tenho quase certeza, na verdade. Porque eles pensam. Não é possível que eles não pensem pra fazer aquilo. Então. Cara, a pessoa não vai pular da janela do nada, né? Não vai. Tipo, eu não tô pensando. Com certeza é racional, né? Nossa. Nossa, que legal. Eu vou pular da janela. Não, não existe isso. Não existe isso. Ele pensa pra pular da janela. Com certeza. Ele tem uma teoria. Ah, eu quero morrer. Pula da janela. Esse é um tipo de teoria. Sim. Que é que faz a carinha. E eu super concordo com você. Então. Eu acho que não só isso. É... Eu não quero trazer o negócio da fantasia. Mas você sabia que o gato, ele é da bruxa, né? O gato preto é da bruxa. É? É da bruxa? Sabia que eu tenho um gato preto. Sério? Aham. Então tem uma bruxa morando na coitária? Não. Um gato preto é... Pode ser muito sério, Théo. A vida dela pode estar em risco. Tem uma bruxa morando na coitária. Você pode ser uma bruxa. Você pode ser uma bruxa. Você ainda não pode... Você pode ser uma bruxa e ainda não ter descobrido. Mas eu posso ser uma bruxa boa. Pode. Bruxas são boas. Então pronto. É porque as pessoas colocam nos desenhos que as bruxas são mais. Mas eu acredito que as bruxas são boas. As bruxas são boas. Então tá bom. As bruxas sempre foram indo bem. As pessoas que criaram isso por causa de algum negócio... Lá na antiguidade, quando falaram que as bruxas eram mais. É verdade. Caraca, que loucura. Eu acho que a gente entrou num assunto muito sério aqui, né? Muito sério. Melhor a gente deixar uma coisa mais leve, né? Não, eu gostei desse assunto. Você gostou? Então a gente pode voltar nesse assunto. Mas antes a gente... Vamos fazer um quadro? Um quadro. É o seguinte. Não. Não é o meu canal. Agora a gente vai pro... Comente sua foto, minha produção. Comente essa foto. Que é o seguinte. A gente pegou algumas fotos do seu Instagram, ok? Tá. E aí eu quero que você descreva a foto em uma palavra só. Isso é o desafio. Uma palavra. Só uma palavra. Só? Só uma. Uma palavra. Aí depois a gente vai voltar nesse assunto. Uma palavra ou uma frase? Uma... Ó, o desafio é uma palavra. Mas se você não conseguir, você faz uma frase. Tá. Pode ser? Então, provavelmente, eu não vou conseguir algumas, tá? Tudo bem, Enal. Tudo certo. Então... Como você vai falar que você não vai conseguir? Você tem que acreditar que você consegue. Minha produção, por favor. Não sei, mas é porque eu gosto de falar demais. Então vamos lá, produção. Primeira foto. Pode ser uma frase, Theo. Eu sei que vai ser difícil. Muito legal, porque foi o momento que eu pude conectar com a minha mãe na novela. Por causa que eu não... É por causa que ela quase ficava fora na novela. Porque ela gravava muito... Ela não gravava dentro de casa. Dentro da casa, né? Ela não gravava. Ela gravava muito fora. Porque ela era... Entendi. É meio que uma bandida, né? Entendi. É verdade, é verdade. Eu lembro disso. Ah, é? Ah. Comida? Calma aí. Onde eu come isso? Ah, lembrei. Mas era um pudim que você estava comendo. Você gosta de pudim? Eu amo pudim. Eu amo pudim também. É... Essa foto eu lembro que foi muito legal. Por causa que eu estava num hotel. Ah. Que chique. Eu estava num hotel. Foi muito legal essa foto. Essa aí, foi na mesma novela, né? Que eu dei outra foto. É... Família? É, foi a minha família. Que era o meu pai. Que está ali. Minha mãe e eu. No meio. E você gostava mais do seu pai ou do seu mãe? Ih, acho melhor não falar, hein? Não, na novela. Na novela. Ah, tá, na novela. Melhor não falar? É. Tá bom, melhor não falar. Tua família é de verdade. Essa é minha família é de verdade. Então é isso. Tem mais alguma foto, produção? Ah, essa é minha família no filme. Mais uma família. É, mais uma família. É... Foi muito legal. É... Porque nesse dia, eu acho que a gente tinha gravado só a foto. A foto ficou muito legal. Eu nem sabia que ela tinha ficado nesse resultado. A foto ficou ótima. A cara de gorgiã, assim... É... O único sério. Porque ele era... Ah, essa daí foi na Mar do Sertão. Que eu tava com... Com... Com Caio. Com Caio Blá. E a Débora Bloch. Fingindo que tá correndo. É, fingindo que eu tô correndo na praia. Você tava correndo mesmo ou tava fingindo? Eu tava correndo. Tava correndo. Eu acho que eu tava correndo, porque fez tempo essa foto. Ah. Essa daí foi numa... Festa da Globo, eu acho que era. Uma festa da Globo. Então, essas foram as nossas fotos. E esse foi o nosso podcast. Acabou. O nosso tempo acabou. Tá vendo ali, ó. Fazam dois minutos. Mas você gostou, cara? Gostei muito. E você, nesses últimos dois minutos, tem alguma coisa que você quer dizer sobre... Enfim, seu plano presidencial. Alguma coisa que você quer fazer pro futuro. Pode falar. Como eu disse, eu quero mudar, né? O Brasil. Com certeza. Porque eu quero dar uma dica pros presidentes. Você vai falar pra câmera? Vai falar pros presidentes? É. Liderem o Brasil. O Brasil tem que ser liderado. Porque se não for liderado, fica sem regra. O Brasil tá sem regra, como eu disse. Ele tá... Tipo, as pessoas chegam lá, roubam você. É porque eu acho que as pessoas não tão pondo ordem nisso. Tem que ter polícia em todo lugar pra mim. Pra mim, tem que ter guardas. Tem que ter em todo lugar. Por causa que... O Brasil tem que ser liderado. Não só o Brasil, né? Todos os países. Mas eu acho que o Brasil também. O Brasil principalmente. E é isso. E o que é que você vai fazer pra mudar isso? Além de colocar os guardas, além de criar essa cápsula que vai te levar pra China. Os robôs. Tem alguma coisa a mais? E a nova língua? Nova língua? Eu vou criar duas novas línguas. Mas calma aí. Todo mundo vai falar essa nova língua? Não. Ou só o pessoal que vai se der? Não, não. É só o pessoal que trabalha. Todo mundo vai entender a língua de todo mundo, né? Entendi. É uma ordem. Ah, tá. Então tem que entender. É, tem que entender todo mundo, a língua de todo mundo. E os países não vão ser só cada um país. Vai ser todos juntos. Ah, então você não vai comandar o Brasil, você vai comandar o mundo. Eu vou comandar o mundo. Ah, entendi. Vai ser todos juntos. Será que vai virar... Mas você quer juntar todos os continentes? É. Vai juntar tudo. Pangeia. Será que? Entendi, entendi. Então, muito obrigado, tá? Seu presidente. A gente vai poder falar que a gente conheceu o presidente... Da República antes dele ser presidente. Quando ele era pequenininho, quando ele tinha seis anos. Gente. Sete. Mas é que eu te conheci antes. Gente, gente, faltam dez segundos pra acabar isso aqui. Então, ó. Beijão. Muito obrigado. Não se esqueçam de entrar nas redes sociais nossas e... Pra acompanhar todas as novidades. E da Cintra. Beijão. Beijo. Beijo.